Na longevidade de uma associação, destaco a memória, a inovação e o compromisso. A Associação Empresarial de Braga reúne na sua missão estes três elementos. O respeito pela memória dos seus 160 anos de trabalho, a capacidade de inovar-se a si mesma para encontrar a melhor forma de representar os interesses dos seus associados e a humbridade de manter sempre o compromisso, não apenas com os associados, mas em boa verdade com toda a cidade de Braga, com a sua economia, o seu tecido empresarial e por esta via também com todos nós bracarenses. Os meus parabéns à Associação Empresarial de Braga e um grande abraço a todos e todas que tornam possível esta sua nobre missão.